O meu trabalho é sentir prazer Te abraçar e te fazer querer Fazer do nosso acaso nossa glória Menina bota o nação zumbi Ilumina o meu coração tupi Acho que a gente já se fala desde a pré-história O meu trabalho é sentir prazer Te abraçar e te fazer querer Fazer do nosso acaso nossa glória Menina bota o nação zumbi Ilumina o meu coração tupi Acho que a gente já se fala desde a pré-história Queria te levar pra um rolê Na madruga ou na matinê Habitar o seu lado e ser seu vizinho E quando a nossa onda bater Na tela da nossa TV Quero mergulhar no seu azul marinho Na madruga ou na madruga Na madruga ou na madruga Com minha cura de obaluae Vou no balanço do seu balance No mundo onde honestidade é obrigatória Imagino umas vidas para ti Inevitáveis quanto as que eu vivi Completas de felicidade, saudade e memória Queria te levar pra um rolê Na madruga ou na madruga Na madruga ou na matinê Habitar o seu lado e ser seu vizinho E quando a nossa onda bater Na tela da nossa TV Quero mergulhar no seu azul marinho Na madruga ou na mít Nayana, Nayana